E agora eu quero falar pra você dele sempre, DM, Dario Magalhães, essa empresa maravilhosa que está esperando aqui pra gravar o seu programa, o seu podcast, a sua música com alta qualidade, porque eles têm todos os equipamentos e equipe preparada pra gravar pra você. Aqui, gente, o meu cenário é todo virtual e é feito especialmente pro programa Tati Show, mas no seu é você quem determina de acordo com o que você quer. Então perde tempo, não, entre em contato que está aparecendo aqui. Estamos na Zona Sul em São Paulo e venha ser o meu vizinho ou a minha vizinha, que nós vamos nos dar super bem, viu, gente? Venha trabalhar com quem realmente entende de TV, viu? Faça seu programa acontecer. É isto. Porque agora é o seguinte... Nossa, o Dario está me falando aqui, gente, está quase acabando o programa, passa tão rápido, né? Mas a gente tem mais entrevista com o Aloysio. E eu quero muito agradecer a você, Aloysio, nosso boi bandido, né? Desejar ainda mais sucesso, né? Ele, como falou aí na entrevista, que está querendo curtir, porque ficou muitos anos concentrado, né? Então eu desejo que Deus te abençoe ainda mais. Obrigada de coração por ter aberto esse espaço na sua agenda para que a gente pudesse estar com você. Agradecer ao Anderson Fernandes, que foi o nosso Câmara, e aos meninos lá do Espaço SP, Espaço Open Bar, né? Espaço Open, melhor dizendo. Porque eu vou ficando por aqui, desejando já uma semana de muita luz, de muitas bênçãos, uma semana abençoada, que é o que a gente merece, né, gente? Ó, mês de março, ó, pipocando, viu? Beijos com barulho e vamos ficar com o restinho dessa matéria. Tchau, Brasil! Tchau, 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 tchau! Ai, que linda, Aloysio, você falou desses projetos, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com a criança Aloysio de 12 anos, que saiu lá atrás sozinho, né, com um monte de sonhos, o que você diria para ele? Ah, eu conversaria bastante com ele, porque a gente tem bastante coisa para conversar, né? Mas eu diria que daria os parabéns para ele pela coragem de ter saído com 12 anos de casa, ter largado família, irmão, todos da cidade, e falar para ele que valeu a pena tudo aquilo que ele passou, que até hoje valeu a pena, de ter saído de casa e ter se dedicado, morado sozinho, e batalhado até hoje, valeu a pena. Super, valeu! Eu quero muito te agradecer, o programa Tati Show, como eu te falei, 10 anos que a gente não se via, mas te acompanho, torço por você, sei que você é um cara hiper do bem, aproveite mesmo aí, você já plantou para isso, então assim, te desejo do fundo do meu coração todo sucesso do mundo e saúde, sucesso já tem, desejo a saúde, que o resto você conquista. Obrigado, para vocês também, foi um prazer estar recebendo vocês aqui, já que eu não moro aqui, mas deu esse tempinho de a gente estar se encontrando aqui para gravar, então saúde, felicidade, sucesso para vocês também, que possa ter mais e mais sucesso na vida, já que vocês têm bastante também, mas saúde, aquilo que importa. Amém! E para a gente encerrar, música que resume a sua vida, para a gente deixar aqui em sua homenagem. Rega-se a cabeça, mate o pé e vai na fé, não descer tristeza e ir embora. Bom no samba? Vai, 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 no sambinha. Sabe sim, mostra aí, Andressa. Deixe-se com barulho, que eu falo que com barulho é melhor. Tchau, tchau, tchau. Alô, bateria! Alô, bateria! Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se for eu venho que plantar, é Deus quem arromba a guerra. Pega essa cabeça, me deixa o pé e vai na fé, pode deixar a tristeza embora, pode deixar a tristeza embora, basta acreditar no dia maior, a hora vai chegar. Pega essa cabeça, pesca o pé e deixa o pé e vai na fé, pode deixar a tristeza embora, pode deixar a tristeza embora, pode deixar o tempo de amar, Sua hora vai chegar Quem cultiva as sementes do amor Segue em frente, não se adabora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva as sementes do amor Segue em frente, não morar Na vida encontrar sabor Vai saber Sua rapaziada, como é que é? A gente não vê se nasce embora Bate na palma da mão A gente não vê se não fosse um lugar Guerreiro não foge da luta, nem pode morrer Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva, seu bem, quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se corre o bem que plantar É Deus quem é quando a estrela Te tem que brilhar Eu nessa cabeça vejo fé e vai ao pé Morde essa tristeza embora Morde essa tristeza embora